Esse é o mais novo hipercar da Ferrari, a F80. Feita em comemoração aos 80 anos da marca, essa é a máquina de rua mais poderosa e exagerada que a Ferrari já lançou. Um monstro com um motor digno de um carro de corrida, assistido por nada menos que 5 motores elétricos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nos detalhes desse hipercar que promete deixar sua marca na história da Ferrari. A F80 chega como sucessora da icônica La Ferrari, parte da lendária santíssima trindade dos hipercars, junto à McLaren W1 e ao futuro projeto da Porsche. O peso que a F80 carrega em seus ombros é enorme. Ela precisa não apenas superar a La Ferrari, mas também competir com a W1 da McLaren. A Ferrari tinha que criar algo revolucionário, sem ofender os bilionários que compram Ferraris exclusivas, como a SP8, Roadster ou a KC23. E é aí que entra o dilema. A F80 não é tão chocante visualmente quanto a La Ferrari foi, mas tem suas armas. Visualmente, a F80 é um pouco mais discreta que a La Ferrari. A faixa preta na dianteira lembra a Gran Tourer V12. E, embora as rodas de carbono de 20 e 21 polegadas sejam impressionantes, a silhueta não tem aquele impacto de um hipercar radical. A traseira, por outro lado, lembra a SP3 Daytona, com o aerofólio gigante. Porém, até esse aerofólio não tem as habilidades dinâmicas do que vemos na McLaren W1. O que vocês acham desse design? Deixe nos comentários sua opinião. A grande polêmica da F80 está no seu motor. Enquanto a tradição da Ferrari nos aniversários era usar um V12 aspirado, a F80 vem equipada com biturbo 3.0 V6, baseado no motor da 296 GTB. Um motor que já provou sua força no hipercar 499 P Hybrid, que venceu a 24 horas de lemens. Mas a versão da F80 vai além, gerando 900 cavalos de potência e 850 Nm de torque. E com a ajuda dos cinco motores elétricos, o total de potência da F80 chega a incríveis 1.200 cavalos. Com tanta tecnologia e motores elétricos, você pode pensar que a F80 seria extremamente pesada. Mas a Ferrari inovou com um novo chassi de carbono, que manteve o peso seco em 1.525 kg. 45 kg a menos que a SF90. Comparada a McLaren W1, que pesa apenas 1.399 kg, a F80 pode parecer mais pesada. Mas o desempenho é surpreendente. 0 a 100 km por hora em 2,15 segundos. Meio segundo mais rápida que a W1. No entanto, a McLaren leva vantagem em relação à potência por tonelada. Com 911 CV tonelada contra 787 CV tonelada da Ferrari. O interior da F80 combina luxo e funcionalidade de corrida. O banco do motorista é ajustável. Enquanto do passageiro é fixo, um layout inspirado no 499 P o volante quadrado, com botões físicos, traz um toque retro, mas é prático, especialmente quando comparado aos controles sensíveis ao toque da SF90, que não foram tão bem recebidos. As suspensões da F80, inspiradas no SUV puro-sangue, ajustam-se automaticamente ao terreno, garantindo performance máxima em qualquer situação. A aerodinâmica da F80 também é digna de um hipercar. O difusor dianteiro, inspirado nos carros de Le Mans, junto com o aerofólio traseiro, gera uma downforce impressionante de 1.000 kg a 250 km por hora. Tudo isso garante que a F80 tenha estabilidade em altas velocidades. Mesmo que sua velocidade máxima de 435 km por hora não seja a maior já vista, com concorrentes como o Koenigse NEC rompendo a barreira dos 480 km por hora, a F80 tem um preço à altura de sua exclusividade, 3 milhões de libras esterlinas, e serão feitas apenas 799 unidades, todas já vendidas. Em comparação, a McLaren W1, com um preço de 2 milhões de libras esterlinas, terá apenas 399 unidades. E claro, todas também já foram compradas. Se você perdeu a chance de adquirir uma dessas belezas, talvez ainda haja esperança com uma versão aperta conversível da F80. A Ferrari F80 é mais do que apenas um carro. Ela é a síntese de décadas de engenharia, inovação e paixão pela velocidade. Um verdadeiro tributo aos 80 anos da marca Ferrari. E enquanto o futuro dos hipercars promete ser emocionante com o conceito Mission X da Porsche e outros rivais surgindo, a F80 já garantiu seu lugar na história. Deixe seu like se gostou do vídeo, comente o que achou da nova F80 e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre o mundo dos carros. Até a próxima!